Fala galera, falando aqui de Jacarezinho, tá? Rapaziada, pra quem não conhece o Luiz, tá? Vai se inscrevendo no canal, indicando um amigo aí, compartilhando o vídeo, tá? Primeiramente, se inscreve no canal, ative o sininho de notificação, tá? Falando aqui de Jacarezinho. Vamos falar da promoção Volta às Aulas. A promoção Volta às Aulas é o seguinte, você precisa de um tênis macio, leve, tá? Leve, porque você vai fazer uma educação física, você vai para uma academia, você vai para a faculdade depois, ou de serviço, para a escola, você precisa de um tênis que aguenta todo esse percurso. Eu vim apresentar para vocês o Adidas, lançamento 2021 aqui, top, tá? Tenho também esse Adidas aqui, beleza? Depois eu tenho o Olímpicos também, tá? Olímpicos. Vem numa performance bacana, tá? Aqui, ó. Tem feminino também, tá? Unisex. Tem assim, ó. Tem diversos modelos, tá? Diversos modelos. Então, o celular é 43984-3669-01. Adiciona eu aí, tá? Para a gente estar negociando todos esses tênis aqui, ó. Porque o paredão é enorme, ó. Tudo lá para o paredão aqui, olha lá. Some para lá, ó. Tá? Ó. Olha o tênis bacana, Olímpicos. Olha o design do tênis, ó. Ele é sem cardaço, mas ele vem com cardaço. Pode usar tanto ele com cardaço, quanto sem cardaço. Bacana. Então, é o seguinte. Pega... Pega no WhatsApp aí. Vamos negociar um tênis, tá? Vamos negociar o tamanho. Tem bola também. Tem ali... Tem aqui também, ó. As mochilas. Beleza? As mochilas ali, ó. Tá no precinho. Tá? As mochilas tão no precinho ali. Não perde tempo não. Também tem aqui, ó. Tênis futsal. 149 por 99. Beleza? Tênis futebol também. A pênalti... Linha pênalti pra você aqui, ó. Ó os tops, tá? Beleza? Faz o silêncio do cál… Ser feliz, você...